Eu amo o jeito como você vê Sério? Se conheceram agora? O que é isso no seu pescoço? Ah, isso? Não é nada É só um brinquedo, querida Você tem um apetite e tanto, querida Aqui está o seu apetito Eu sinto muito, eu... Você fez de propósito Não, eu... Vem, Britney, vamos sair daqui Tyler, eu não queria isso Me desculpe Espera um momento O que é aquilo nas costas de Sir Tyler? Isso é tinta Da monstra Similar a qual nos atacaram hoje cedo Só que a que está no Tyler é diferente É rosa Talvez seja o motivo de Sir Tyler estar agindo tão estranhamente Gente, a senhorita Morgan detectou biossinais aliens na cidade Vamos checar Talvez explique o comportamento do Tyler Chase Ah, oi Kaylee Recebi a sua mensagem O peixe do seu amigo, Bolhas Bolhas, é isso Ele está melhor? Ele estava, mas... Ele deu uma câimbra na nadadeira E por ficar nadando em círculos O que ele... Olha, eu tenho que rir, tá? Eu sinto muito Câimbra? Na nadadeira? Pois é, é... Loucura, né? Eu te ligo mais tarde, tá? Tá bom Algum sinal? Me tira daqui Socorro! Eu estou presa Socorro! Cuidado Ah, muito obrigada Não, por favor Não tenham medo Vocês têm que me ajudar Essa não sou eu Explica-te, monstro! Eu sou uma garota normal Uma aberração rosa Trocou meu corpo por um monstro Olha, aqui Olha a minha carteira Você é a Britney Sou Por favor Me ajudem a recuperar o meu corpo Claro que ajudamos Mas antes a gente precisa disfarçar você Ah Imagina que é... Uma preparação pro Halloween Ah, tá bom Museu de Dinossauros de Amber Beach Não estou enxergando nada Oi Que visual estranho A coisa tá feia, né? Sim Entendi o problema Tem que colocar o monstro de volta em seu corpo original Antes de destruí-lo Mas como é que a gente vai trocar elas? Bom Eu acho que não podemos A única solução lógica é fazer o monstro querer essa troca Então Precisamos de alguém que possa levar o monstro no papo Até ela fazer qualquer coisa por ele Bom Só tem uma pessoa que eu conheço Que conseguiria convencer uma garota na lábia Quem? Eu? Ah, não, 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 não Eu tenho uma namorada É a Kaylee Chase, e se fizer isso o quanto antes Poderá voltar logo para a Kaylee Ah, não, não, não Ah, não, não, não Ah, não, não, não